Cara, mas eu acho muito difícil de superar o COD, eu acho. Eu acho que não vai superar, mano. A não ser que os caras larguem o COD e as traças com os hacks. Mas eu acho... Eu acho difícil que... O computador ali é morto, tá escolhido morto, sei lá. Não tem só jogabilidade que vem atrás não, ele tem a questão do... Matar. Tem cara aí em cima. Oh, louco! Foi de bocão ali. Toma uma dosada, mano do céu. Foi seco. O Luquinha tá me levantando. Cuidado lá. Vou abrir o médico. Tem cara aí. Boa, Luquinha. Tem um lá no... Noelle lá. Noelle tem um lá na torre, lá em cima. Derrubei um do Elle. Vai. Tem mais um lá. Dropou. Deu. Deu. É o que me matou. Tá com uma HRM, né? Nossa, ele me deu uma dosada na cara ali, velho. Mas eu tomei uma dosada na boca desse maluco. Tá vindo um drone aqui, ó. Já vi, já vi. É, o drone veio aqui de baixo, meu. É dois, Luquinha. Ah, foi. Sorte só que eu dei cover, hein? Se você desce sozinho, você morria. Você viu? Era bot. Era bot, velho. Nossa, mas eu tomei uma dosada na cara desse maluco, velho. Que fazer? Um. 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 O que é que isso? Tem um avião de perto, velho. E os hacks, Luquinha? Tem encontrado muito hack? É mais à noite, né? Mais à noite. Não estou nem jogando direito. É, isso que eu ouvi. De dia está mais tranquilo. De manhã à tarde você encontra mais menos. Mas de noite vai lá para você, mano. Nojento. À noite não dá, mano. Tem muito hack à noite. Não, de noite está cheio de hack mesmo, mano. Está foda. Aí à noite eu parei mais de jogar. Eu acho que eu vou parar de jogar à noite também. Eu me estresse mesmo. É, você não fica estressado, mano. Igual eu, imagine eu. Se você estresse, imagine eu. Você vê eu aí, tiltando aí nos vídeos. Xingando. Imagina o bravo que é para a natureza. Nossa. Né? Eu fico tiltado, velho. Vamos aonde? Pcd, pcd, subiu, subiu. Lá em cima tem um. Valeu. Isso, Max. Vamos ver para que lado nós vai ir aqui. Vamos para o lado da usina ali, ó. Tem um cara aqui também, ó. Vamos para o lado da usina. Tem um drop lá. É? Vamos para o lado da usina. E eu posso ir lá. Surpreendeu. Pegaram o drop lá da usina. Pegaram. Não vai dropar L aqui de novo, mano? Estou indo com vocês aí. E aí, Seller? Está na calma? E aí, Seller? Ok, mano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, Seller? Tudo bem, boa tarde. Não consegui sair. Agora bate a seleção. O que é que está jogando, hein? Holanda e Qatar. Qual está? 0 a 0? Não, Holanda está com 1, Qatar 0. Lá atrás, galera. Eu acho que é bota, hein? É play, é play. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Trap, depload. Trap, depload. Trap, depload. Alguém tem placa branca, hein? Não, é placa branca, não. Eu quero... Eu quero bala branca. Valeu. Eu quero bala branca, não é placa branca. Placa branca. Ó, vamos pegar o L lá na Casa Azul. Já tem o L lá. Essa placa é demais, né? Eu quero perguntar. Placa branca é foda, hein? Não é placa. Mas a movimentação do jogo do Code é muito da hora, né, mano? Que nem os caras falam, né? É difícil pegar um jogo com movimentação igual do Code, né? Vamos pôr o Neko, né? Eu fui jogar aquele Arena Breakout e lá, sabe? Nossa, os bonecos travados. Muito que bom, é? Eu, Ice Hand, né? Eu não sei o quê. Eu, Ice Hand, né? Volta para correr. O veículo está nas últimas. Uma placa na costa aí, placa atrás do hélix. O hélix está na nossa frente, mete bala nele. Boa! O hélix está na sua frente. O hélix está na sua frente. Trap deployed. Trap deployed. Get out of the smoke. O hélix está na sua frente. O hélix está na sua frente. O hélix está na sua frente. Veio para cá. O hélix está na sua frente. O cara é doido mesmo. O cara é doido. 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 Se desmaiou, eu peguei. Cacete. Sai daí! Sai do hélix. Eu não me vi da onde veio também. Eu acho que veio da tirolesa. O cara é doido que aiverbs estão minusclar, чем o hélix está na fronteira. Eu acho incrível como esses caras veem a nós e a gente não vê eles, velho. Stand-off mesmo, hein? Acho que era uma granada. Era granada. É, mas eu queria saber a posição. Parece que esse estilo do stand-off é bote, velho. Acho que isso, hein. Entrega aérea chegando. Trap deployed. Atacando. Tension. Tension. Stand-off é bote, velho. Estão tentando entrar naquele lado. Tinha gente ao lado daquele lado. Stand-off, eles não estão vendo eles. Stand-off, eles não vão conseguir. Do onde eles estão? Estão do lado da fazenda. Estão tentando entrar. Estão sentando o meio da fazenda. E abriram esse drop aqui Ainda não caíram I reconhecer não Ainda não caíram Ainda não caíram Ainda não caíram Tem mais aí? É muito difícil Não, não, era um só Mas ele não caiu logo É muito difícil É muito difícil É o que? Ih, foi! O chapéu leve! Ii, foi! O chapéu! Entrega aérea! O jogo do Loco vai! Vamos! Reliva Inimitado! Abertura. O jogo aí é... Trap deploy. Air drop is been delivered. Trap! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Deixa eu desligar o gravador E aí 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 E aí